Salve! Saudações senhoras e senhores! Diretamente da zona norte de São Paulo, Brasil! É isso mesmo! Brasil! Brasil é a mais famosa do planeta! Seu camarada imensida chega agora a bordo da nave, laboratório fantasma por aqui, Zé! Aperta o cinto e vem com nóis! A viagem vai ser da hora! O Zé Provinho só pode falar, mas o mundo todo pode crer, onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser! É isso mesmo, titio! Você também costuma, ganha grana, só pra mostrar que grana! Nenhuma é pela arte, não pelos premium, pisa na raiz, seu site, faz sua parte! Bem, mantém a raiz, tipo gêmeo! Mas quer carrão e mansão, João? Por que não tá bem patrão de avião, João? Por que não quer opção? Quer salmão, João? Por que não ser feliz? Diz aí, por que não, se no choro foi nós também Hoje é esfriando a cabeça, aquecendo as nave com a mente fétil A mil tipo um projétil, é tio, mete o louco que estouro Pra nós é pouco e as rola, polo de listra, sinistra As lupa preta, vrá, e os cordão à vista Vim deixar claro que eu sou escuro, tesouro raro, num jogo duro Mas tô em campo, campo E os vermes tremem mais que o Tecnobrega, da Gabi Amarão Orgulho preto, sorriso afronta, mas não é melhor nem pior E nem da sua conta, pai Hoje é fofinho, só pode falar, mas o mundo todo pode ver Se tiver, pode pisar, mas sempre vai seguir O Zé Covinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver Mas se tiver, pode pisar, mas sempre vai seguir É isso, Melo É isso, Melo É isso, Melo É isso, Melo Vamos voltar ao início Não escolho fazer rap não, da moral O rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão Uns rima por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido Os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecidos Aí, tipo embaixador da rua Só de ver o brilho no meu olho, os faltos já recuam E os cordeiros em pé de louco gritando que tá pronto Eu vi, na de pegar o dinheiro igual faz ponto Aqui, tem mil confronto e se me dá um desconto Aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi Enquanto os otários se acham, os valores se pegam Só pra quem tem falta, ser isso pra mim não serve Não, mano, não tô com os M pangoando Montando as técnicas, os moleque tamo trampando Curando as leis, um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer um humilde virar rei Entenda nesse instante Essa cerimônia marca o começo do retorno do velho achante A tabaque vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pelas ruas e terra Pra tirar medalha do canalha sem aura boa E triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Mas quer mulher sim, quer um dinho também Quer ver nossos neguinhos lá, vivendo bem Só quer ir pra mim, a luta vai além Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem Não pode ser mais que alguém, não só sair da lama Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama Na minha cabeça, não existe equívoco a menos O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho, o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirar lucidez Que eu carrego na mente, tio Segunda chance é só no videogame Então é bom ficar ligeiro, viu? Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, sem pela glória Usa o meu trunfo, irmão A sua é a voz Gostamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, sem pela glória Usa o meu trunfo, entendeu? A sua é a voz Gostamos de nós, brigamos por nós São tribos, inimigas Exércitos e fronteiras São guerras, são milhas quebradas São ruas e ruas Virando trincheira e se tomar Nós vai comprar Que é olho por olho, dente por dente A chave é quente 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 A chave é quente Esses moleque arrastaram Causaram Derrubaram a moto Bateram nos carros Tretaram castia Zarparam Festa é festa Fica na faixa Tem mano que bebe demais Uns quer ser mais homem Que o outro termina Pembaixo do jornal Das mina dançando E muda do estado Ficou tipo um rinho É de galo Uma pá de ganso Morreu a quebrada Só rato cinza Pisando no carro Irmão, é osso Tô ligado Não tô aqui de advogado Se troma um irmão No apetite é o seguinte A zeda É embaçado E então Merece um sumário truto Uma pá de filha da p... Tinha que servir de exemplo mesmo Pros pico pensando a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra pesado os moleque assim A mesma história de sempre Que a gente parece que isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrada Vários com bate-mão Cada um faz sua parte Vou falar pros seres Tem que aprender Tem mano que não tá pra debate Então Tá na razão Mano Pega a visão Que eu tô te passando E com a parte dessa história Não era só nós Que tava assim Então São tribos Inimigas Exércitos e fronteiras São guerra São milhas Quebradas São ruas e ruas Virando trincheiros E se trombar Nós vai cobrar Que a olho por outro Gente no pente A chapa é quente 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 A chapa é quente 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 A chapa é quente Moriquinho Eu nunca fiz a morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não sou de sorte, sei que está onde eu tô Não confio em ninguém, não Dinheiro no bolso, meu bolso tudo congelou Foi antes do show, bem antes do Tava com meus bro, antes do hype, os empejou Escampei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não sou de sorte, sei que não sou de sorte Era um gol do saciçais, mas fiz a fé ecoar como catedrais Sacro igual corais, tubarão morais de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico Os criminos temporais, vozes ancestrais Não se mede coragem, tempo de paz Caminho sob as águas da mágoa dos pangos Essas regras que me impuseram Era um nada, hoje eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, sou convincente Vê na rua o que as rimas fizeram A base na parto, um dom, arrasta Milhão e a casta, voa Afasta, basta, mente, arrasta Vibra, recalibra, um Ang, igual um cineasta, eu busco a festa Eu busco a festa, eu busco a festa Mira a testa, eu mando o f***, eu mando o f***, eu mando o f***, eu decido se cês vão lidar com o king Os que vão lidar com o cong, ouro tipo asteca, fim da vida seca, tudo é o Saara, o Saara, o Saara, abundância meta Tipo, sou Toma Sancara, quem cara e repara Fique recém-nascido, secado de f***, mescla de vivara Guevara, lepara, minha caneta tá f***, com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para Tô velha, mas a cara velha, sério, para velhos que o cara não tem perspectiva Eu subo, quero tudo e ele chama de conceito Eu penso que joga um jeito, traga a mão de f*** Falando através dos manos Sou eu mirando e matando a f*** Só quem brigou a morte pela norte, saca Quem nunca foi só disse Meto o terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão A meta é o eterno, a imensidão Como a pele se acumula, sobra a telha Eu pastorei a negra, ovelha que o agô dispersa Polinização, bauta, conversa Até que nos chamem de colonização reversa Diz-se Um dor que perdurará Muito ódio perturbará A missão é recuperar Culperar e empoderar Já foram muitos anos na retranca Os pretos não choram, mas não levantam Não imploro a pinhar a bandeira branca Não cansa a garganta Antes de canta, não Atenção, não nas agensão Opressão Não tem outra opção Até tá tudo em braço Os limpos sem sabão A partida agora é papo reto Sem judei Olha direto nos olhos do preto Sem judei Dizem que eu consegui A meta pra mim, nem tudo sai Cheguei, arrimai, ganhei, correi Encapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Eu sei que está onde eu tô Eu sei que está onde eu tô Não confio em ninguém Não Quanto menos dor Dinheiro no bolso Eu faço tudo congelou Foi antes do show Foi antes do show Bem antes do Antes do Com meus bro Antes do hype Sem beijão Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Onde eu vou Sei que não foi sorte Eu sei que está onde eu tô Moriquinho pequeno As vases dos ancestrais Moriquinho pequeno Que nada não pode Que os ancestrais Por algum então Onde vai Eu sei que está onde eu tô Somos maior Pois basta Só Só Eu Tenho Era um cômodo Incômodo Sujo como dragão De cômodo Úmido Eu Homem da casa aos 6 anos Mofo do canto Todo TV engordo Pronto pulou do Tímido Somos reis Mano Olha eu sou um eletrodo Sério Trombo trombo corvos num cemitério Que sonhos gratas a lei Planos troco de jogo Vendo rolo Pus a cabeça Premium Ingênuo Coro em sorrisos E falei Vamos É um novo tempo Momento pro novo O sabor do vento Eu me movo pelo solo Onde reinamos Pondo pontos finais da dor Como Doriwa na dor Somos a luz Pode crer Tamo construindo Suponho não Creio Medo a mão Em meio a escuridão Pronto acertamos Nosso sorriso sereno Hoje É o veneno Pra quem trouxe tanto orto Pra onde tem Estamos Costuma vir de onde estou As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai Levante e anda Vai Levanta e anda Mas desce que vai Que o sonho te traz Cojas que te faz É isso Eu sei Então levanta e anda Vai Levanta e anda Vai Levanta e anda Vai Levanta e anda Sabe por que meu parceiro, minha parceira? Você é o único representante do seu sonho na parte da terra Se isso não fizer você correr mano Nada vai, certo? Eu sei Eu sei Cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana Ou nossa esperança Delírio é O equilíbrio Entre nosso martírio E a nossa fé Foi Conta migalha nos escombros Lona presa esticada As linchadas no ombro e nada vim Nada Enfim recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias Irmão Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume O pai some de costume No máximo é um sobrenome Eu sou o terror dos clones Esses boys conhecem mais Nói Conhece a fome então Cerca os punhos sorria Jamais volte pra sua Quebrada de mão e mente vazia Eu costumo a fim de onde eu sou As vezes não tem motivos pra te seguir Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mas esse é que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz É o que te faz Terceiro Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Somos maiores Não nos basta só O sonho é sempre Ei, ei É isso Ha, 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 ha Presentemente eu posso me Considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado E Deus é brasileiro e anda de meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais O que é isso? Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O aputre Honda, ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, eu sou mais que essa Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estiloado, eu corro no meio das pedras Na trama tudo, os drama tudo Eu sou um dramaturgo, conclama-se Afastar da lana enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana Curso, cá fulanas, catanas Busca nirvana, é o recurso É o mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o pato reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão quente E o de nós sem teto, vai! Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Se deu o que der Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Só que ó tinha razão É isso, é isso Figurinha premiada Brilho no escuro Desde a quebrada Vulso De gorra tudo morro Os camarada tudo De peça no forro Os piores impulsos Só eu e Deus sabe Do que é não ter nada Se expulso Põe olhinhas no mundo Mas já quis Sem o toro Nossa vida não vai É de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Mano, a cor é igual um tumor Envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Saca, como a presença aérea Onde a última tendência é depressão Com aparência de férias Os vovó diz O dia, o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno E vem à tona Que o mesmo império Carnalha Que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Então reprige e diz Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ei, 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 ei Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro É isso Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes Não melhor figurantes Que nem devia tá aqui Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Tanta dor roubar nossa voz Sabe o que resta de nós Alguns passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir é sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi Por fim permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Demais Tenho chorado pra cachorro É isso Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Seguindo em frente Tenho sangrado demais Levanta a cabeça Tenho chorado pra cachorro Você entendeu? Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Eu não diria o Zé Limeira Tenho sangrado demais Demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Morri Mas esse ano eu não morro Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Satisfação senhoras e senhores Nossa nave decola se despedindo Esse momento Seu camarada emicida Que vai agora A gente se encontra por aí Esse mundo é um louco Certo Aqui na ilha Eu fora dela A rua é nóis Valeu Laboratório Fantasma Seguindo por aqui Vai Se cuida Até a próxima Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tchau 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 Tchau